Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Adriana Santos, mas também é para me chamar de Drica, aqui do canal. Então, gente, hoje eu vou fazer uma receitinha de caseira de tônico capilar. Então, gente, tônico capilar, ele combate a queda, fortalece e ajuda no crescimento do cabelo. E vai depender do tamanho do cabelo, a gente vai usar a quantidade de alecrim, é um tônico de alecrim, gente, capilar, a gente vai usar o tamanho do cabelo, mais ou menos, uma, de uma a duas colheres de alecrim, tá vendo, gente, olha esse alecrim, esse aqui, ó, tá vendo? Você pode botar dois raminhos de alecrim, a cada 100 ml de água, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar 100 ml de água, vai ferver, vai desligar o fogo. Depois que você desligar o fogo, você vai colocar as duas colheres de alecrim e vai abafar. E nesse abafar, você vai deixar durante três horas, para descansar e esfriar. E depois que tiver já descansadinho, vai ficar assim, tá vendo, ó, dessa cor, tá vendo? Aí o que você vai fazer? Já tá frio, então, tá pronto para o processo. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar um plástico, uma peneira, né? E vai peneirar esse alecrim, gente, esse chá de alecrim. Peneirou o alecrim. Só ficou aqui as folhas do alecrim, né? Então, eu vou deixar aqui um minutinho, né? Então, depois disso, eu vou pegar algumas gotas de óleo de rícimo e vou pingar dentro do alecrim. Aí eu vou pegar esse plástico aqui, ó. Vou colocar o alecrim e... Eita! Ó, deixa eu ver se vai caber tudo aqui, né? Acho que vai caber, gente. Você pode colocar alecrim, óleo de coco, óleo de mamona, né? Ou óleo de coco. O óleo de rícimo, ele ajuda no crescimento. O alecrim por si próprio, ele já tem aquele... A fama de crescer, de crescimento do cabelo, né? Ele já se por si próprio. O chazinho dele só passa no cabelo e pronto. Por si próprio, ele já faz o cabelo crescer, né? E já colocando algumas gotas de óleo de rícimo ou de mamona, né? Como prefere, já vai dar aquele outro ângulo no cabelo, né? Fazer ele crescer mais ainda abundante. Então, eu tô começando hoje o tratamento. Pra ver como que vai ser o crescimento. Se vai fazer o cabelo crescer mesmo ou não. Vou fazer esse teste em três meses. Depois de três meses, eu vou mostrar pra você se fez efeito de crescimento mesmo ou só é mito. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vou colocar algumas gotas de óleo de rícimo ou mamona. Ó, então. Bem generosas, gente. Uma gota bastante. Pode dormir com... Adriana, pode dormir com óleo de rícimo com tônico capilar? Não. Tem indicado que não. Gente, vou ter que parar um rapidinho aqui porque alguém acordou, tá bom? Mandei um palcozinho. Então, gente, eu voltei. Dorme. Pode dormir com óleo de rícimo com tônico capilar de alecrim? Beijão? De alecrim? Não. Não pode dormir. Motivo. É um tônico, né? Vai fazer... Esse tônico, ele circula, faz a circulação e a limpeza do couro cabeludo. Então, não devemos dormir com tônico capilar no cabelo. Né? Quantas vezes por semana eu posso colocar? Três vezes por semana, gente. Você coloca... Parece quando você lava a cabeça. Na segunda, aí você lava na quarta, na sexta e assim vai. Pode... Quanto tempo dura esse tônico? Esse tônico dura sete dias na geladeira. Aí você bota lá. Por semana, né? Tá certo. Aí você faz assim, 100ml, né? Vai e bolifão. No cabelo. Aí você faz assim, ó. Vou lavar a cabeça na segunda. Faz o tônico e usa o tônico. Ah, se você quiser colocar na geladeira. Ou se não, você pode fazer assim, deixando a geladeira sete dias. E usando. Só mais saudura sete dias, tá, gente? Não deixa passar na isso, não. Ainda é problema. Né? Mas o que, gente? Eu vou usar durante três meses. Pra ver qual vai ser a reação. Como que vai ser. Se vai ter algum resultado. Se vai ter algum resultado ou não. Tá bom? Então, gente. Deixa eu ver aqui. O que que eu posso mais falar pra vocês? Não, tá difícil, hein? Tá difícil. Então, gente. Esse que eu vou fazer. Eu já coloquei ali, né? E vou tampar. Coloquei aqui dentro, ó. O óleo de rícino junto com o aliquim. E diz que cresce bastante. Então, vou dar bem. Cudir bastante. Pra incorporar bem o óleo de rícino. Ou de mamona. No chá de aliquim. Olha que eu deixei ficar por três horas. E vou, gente. Bolifar no meu cabelo. Mas só aqui. Agora não vai dar. Vou esperar o João mamar um pouquinho. E. Pra mim poder passar pra vocês verem. Tá bom? Tem que dar outra pausazinha aqui, gente. Não, o vídeo fica muito longo. Gente, vou dar um aviso também. Diabete e gestante. Não é bom usar, tá? Mas o porquê eu não sei. Tá bom? É conto indicado. Diabete e gestante. E o alecrim, né, gente? Ele combate a queda. Fortalece. Ajuda no crescimento do cabelo, né? E o alecrim, por ele ser um... Como é que você diz? Hein, João? Como é que você diz? Por ele ser um remédio natural. O alecrim também é... Ele ajuda na depressão. Ele combate a queda. A queda da caspa. Ele controla a oleosidade do cabelo. Se contar, né, gente? Ele ajuda a combater as caspas e a queda. Isso já é ótimo. Ainda limpa o suporo cabeludo. Ah, não tem nada de melhor, né? Nem de você barulhar com esse barulho não. Que eu... Que a máquina que tá lavando. E eu tentando amamentar. E tentando fazer um tônico pra botar meu cabelo, gente. É difícil. Eu quero mostrar pra vocês. Aí tem que esperar, né? Vamos ver.